Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus. Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus. Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus. Um beijinho no canto da vírus. Um beijinho, um beijinho no canto da vírus. Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus Um abraço pro coronavírus, um beijinho no canto da vírus